O Fred vai trazer informação sobre uma família que está desesperada, atrás de um homem de 71 anos que desapareceu. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que está em casa exatamente. Seu Lázaro, como você disse, é um senhor de 71 anos, com muitos problemas de saúde, que está desaparecido desde a última segunda-feira. Nós estamos aqui nesta região onde a família recebeu hoje uma ligação de um taxista confirmando ter deixado seu Lázaro aqui nessa região. Hoje, inclusive, os bombeiros foram acionados para ajudar a família nessas buscas. Tenente Carolina, aqui ao meu lado, para conversar conosco. Tenente, a família solicitou, então, esse apoio de vocês para que essas buscas fossem iniciadas nessa região, que é o ponto de referência. Não é isso? Boa noite. Isso. Boa noite a todos. Bom, a gente foi acionado agora no período desta tarde para vir verificar a região e verificar também as informações que foram passadas pela família, e entender melhor a situação. Diante da análise que foi feita e de todos os indícios, nós já começamos a iniciar as buscas pelo senhor Lázaro. Assim, devido ao horário, dificulta um pouco, já está anoitecendo os nossos trabalhos, mas nós já iniciamos colocando um drone para sobrevoar aqui a região. Agora, Tenente, a gente percebe que é uma região de muita mata, né, dos dois sentidos aqui. Só para que você de casa entenda, o Jota vai mostrar aqui a mata fechada. Nós estamos aqui em frente a uma indústria de laticínios, aqui, indo ali para a Vila Concórdia, Dom Fernando. Então, essa é uma região bastante conhecida, mas de mata fechada, como o Jota Júnior está mostrando aqui para o nosso telespectador. Essas buscas, a Tenente falou agora, elas agora à noite não podem prosseguir, uma questão óbvia, vai escurecer, mas elas devem ser retomadas amanhã, já com a equipe náutica, inclusive dos bombeiros, né, Tenente? Isso. A nossa previsão é de que amanhã, pela manhã, bem cedo, a gente consiga já estar aqui no local com a equipe náutica para poder fazer uma busca pelo percurso do rio, procurando, então, aí a probabilidade de encontrar ele pelas margens ou mesmo um corpo. Agora, Tenente, tem uma situação que é muito delicada, que a família trouxe, que é uma situação de que o seu Lázaro, ele não tem muita mobilidade, ele tinha dificuldade para caminhar, né? Então, se ele foi deixado nesse ponto, possivelmente ele não deve ter ido muito longe. Exatamente. O que acontece é que na região nós não encontramos câmeras para poder ajudar a ver se o senhor Lázaro caminhou para algum lugar, se ele adentrou ou não a mata. Fizemos algumas buscas aqui ao redor do rio, mas, infelizmente, não foi encontrado nenhum indício de que ele tenha adentrado a mata mesmo. E pela condição dele bem debilitado, mesmo se ele tivesse entrado, ele não teria ido tão longe. Agora, Tenente, período de chuva, muito volume de água, isso também acaba dificultando um pouco o trabalho dos senhores. Exatamente. Ainda tem essa condição. Mas nós estamos já com a equipe de busca, amanhã pela manhã vamos estar retomando a busca também pelo rio, com a náutica, e nós esperamos encontrar o senhor Lázaro com vida ou encontrar o corpo. Tenente, muito obrigado pela participação. A gente até vai liberar a Tenente aqui, porque ela tem muito trabalho a ser feito, as equipes estão aqui no local. Tenente, muito obrigado. Eu vou seguir aqui, conversando aqui com a família. A família que, inclusive, está conosco aqui, Branquinho, também. Está aqui os filhos. A gente, para falar com eles, vou passar para o lado de cá para conversar. O seu Lázaro sumiu de casa na segunda-feira. Engraçado de tudo isso que a gente vê, que o seu Lázaro era uma pessoa de família, que estava sempre ali junto com os filhos, só que, de repente, ele mudou o comportamento por causa de uns problemas de saúde. Foi um problema de saúde, muito deprimido, né? Com depressão, ficando muito em casa, só vendo televisão sentado. E foi se deprimindo. E aí veio o problema de saúde, de pressão alta, problema na próstata. E aí isso foi agravando. Então, tem poucos dias que ele está assim, esquecendo algumas coisas, alguns setores que a gente passava de carro e falava, Pai, você sabe onde a gente está? Não. Esquecendo, às vezes, alguém, um genro dele passou do lado dele e falou, E aí, meu sogro? E ele não sabia quem era. Ele conversou com você, né, dias antes de desaparecer, mostrando, inclusive, sinais de que ele não estava bem, né? Mas a família nunca imaginou que, de repente, ele tinha esse plano de sumir. É, ele, um dia antes, ele me chamou no quarto dele com a porta fechada, ele não deixou nem minha mãe entrar. E ele falou que ele não estava bem, que ele estava fraco, que ele não conseguia nem ir no supermercado, que a vontade dele era de morrer, ele ficaria feliz se ele morresse. Isso assustou a família. É, e depois eu contei para eles, né, o que ele tinha falado, que ninguém até então não percebia ainda. Porque meu pai sempre foi muito na dele, muito quieto. Essas pessoas muito quietas. Então, assim, a hora que ele falou isso para mim, ele queria que eu internasse ele no asilo, que ele não queria dar trabalho. Aí, depois, ele voltou atrás. Mas, ele estava muito deprimido, mas é muito, querendo morrer, deprimido. Ele falou assim, filha, eu estou pensando em fazer besteira. Aí, eu abracei ele, beijei ele, ele chorou. Aí, ele falou assim, não, amanhã... Aí, ele saiu comigo no outro dia para trabalhar. Aí, ele foi lá para o Canedo comigo. Aí, ele ficou no carro. Depois que eu entrei no carro, ele falou assim, não, minha filha, eu não quero mais ir para asilo, não. Eu quero continuar lá com vocês. Só que aí, no outro dia, foi o que aconteceu, né? Que ele saiu para fazer a caminhada que ele faz todos os dias e não voltou. Aí, ele largou tudo em casa, né? Ele deixou... Documento... Ele só saiu com a roupa do corpo e com o dinheiro de pagar o táxi. E esse táxi, nós ficamos sabendo hoje. Ele deixou as duas carteiras, as duas identidades, duas barras de chocolate, tudo debaixo do travesseiro. O quarto dele só ficava trancado. Deixou a porta aberta, a chave da porta... Os cartões... Com o cartão, com a senha. O meu cartão, o outro cartão meu, que estava com ele com a senha. E... Ele não levou nenhum, nenhum remédio, que ele é hipertenso, e estava tomando remédio para próstata. Senão, ele não fazia xixi. Então, ele deixou tudo, deixou tudo. Só que aí, como saiu uma notícia na televisão, o taxista foi lá, na porta do prédio, avisar que ele pegou o táxi lá e pediu... Que tinha vindo para essa área. Que tinha vindo para essa área, para a saída para a Bonfinópolis. E que, quando o taxista passou aqui pelo rio Meia Ponte, ele falou, para. Para, que eu quero ficar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Ô, Yuri, só um minuto aqui com o Branquinho. Vem cá com a família. Jota Junho, vem mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, Branquinho. O local onde o seu Lázaro possivelmente parou, que foi aqui próximo do Meia Ponte, onde essas buscas agora estão sendo concentradas pelos bombeiros. A família também acompanha essas buscas aqui nesse local. Como eu disse, o volume de água aqui no Meia Ponte é um volume muito grande, o que acaba prejudicando e dificultando um pouco o trabalho dos bombeiros. Mas eu vou mostrar para vocês aonde, inicialmente, essas buscas estão começando. Que é nesse trecho aqui do rio Meia Ponte, onde o seu Lázaro teria descido o táxi. Depois que esse apelo foi feito, pela nossa reportagem, o táxi entrou em contato com a família. E agora a gente mostra o local onde as buscas se iniciam. Branquinho. Esse é o diferencial do jornalismo da Record TV, da equipe Cidade Alerta. A gente está em cima do local, a gente está fazendo o serviço, a gente está trazendo a informação. E se Deus quiser, vamos ajudar a encontrar o seu Lázaro. E a gente fica na torcida para que ele seja encontrado pela família. Qualquer informação, pessoal, telefone está na tela. Ele sumiu ali na saída para Bonfinópolis, perto do Meia Ponte. Foi onde foi visto pela última vez, quando ele parou com o táxi. O seu Lázaro está com problemas de depressão, está com alguns problemas de saúde. Mas se Deus quiser, ele vai sair dessa. Está a foto na tela. Qualquer informação, qualquer informação que possa ajudar essa família que está angustiada, por favor, entre em contato.